Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais uma vez nós por cá dando início a mais um vídeo, a mais um registro. E hoje estamos aqui no estado de Minas Gerais, região nordeste do estado de Minas Gerais, aqui no Vale do Jequitinhonha, mais precisamente nos aproximando aqui, chegando aqui na cidade de Medina. Vamos estar passando aqui pela cidade de Medina, aqui pela BR-116, Rodovia Santos Dumont, muito conhecida também por Rodovia Rio Bahia. Aqui nós estamos sentidos no sul da Rodovia. Para trás aqui ficou a divisa ali de Bahia e Minas Gerais, divisa alegre ali, Águas Vermelhas, aquela região. E aqui estamos então sentidos a Itaubim, Teófilo Otônico, Governador Valadares e outras, cortadas aqui pela Rio Bahia. Então aqui a gente já vê um pouco da cidade, cidade de Medina, a igreja lá. Medina tem mais de 20 mil habitantes. Mais uma cidade bacana aqui no Vale do Jequitinhonha. Essa região aqui é conhecida aí pelas pedras, pelos maciços de granito, que formam paisagens muito bonitas, como aquela ali do Pão de Açúcar Mineiro. Bastante caminhão parado aqui, provavelmente tem-se uma boa comida aqui. Estamos na hora do almoço, bastante caminhão parado aqui. Isso é sinal bom, sinal de comida boa, comida mais em conta. E parece que aqui é novo. Nesse restaurante aí eu nunca parei por aqui não. E hoje que eu estou observando aí, esse movimento de caminhões parados ali. Dessa forma a gente vai passando aqui pela cidade de Medina. Passa rapidinho. E às vezes o pessoal pede, grava passando lá na minha cidade, para me matar a saudade e ver como que está um pouco do lugar, da travessia pela cidade. Então fica aí o registro para você que me pediu. Passando aqui pela cidade de Medina. Estamos no meio do dia, bastante calor, estava mais nublado, mas agora o sol apareceu, algumas nuvens. Então a cidade de Medina praticamente fica aqui para a nossa direita, sentido sul da rodovia aqui, sentido a Teófilo Otônia. Itaúbinho, Teófilo Otônia, pelo horizonte. Então como eu estava dizendo, pessoal, a região aqui é conhecida. Por essas grandes pedras aí, esses maciços de granito, que formam paisagens muito bonitas, como aquela ali do Pão de Açúcar Mineiro. Logo para frente aqui, eu vou estar mostrando mais um pouco para vocês ali. A gente fica bem de frente com ela ali, é muito bonito. Então aqui lá está aproximadamente uns 17, 18 quilômetros. É um ponto turístico, é muito importante, a região é bastante procurada. E é mais um ponto turístico, aqui da região, essa região aqui do Vale do Jequitinhonha. Então nós estamos chegando aqui agora, pessoal, onde a gente tem uma vista muito bonita, uma pedrona de granito, conhecida aí como Pão de Açúcar Mineiro. Logo, ela já fica bem de frente a gente aqui. E é uma paisagem muito bonita, para quem está trafegando aqui pela Rio Bahia. E aqui a gente já tem uma vista muito bonita, muito privilegiada. Do Pão de Açúcar Mineiro. Do Pão de Açúcar Mineiro. Do Pão de Açúcar Mineiro. É isso aí, pessoal. Mais uma paisagem muito bonita aqui desta região, Vale do Jequitinhonha, região nordeste aqui do estado de Minas Gerais. Aqui fica o posto da Rede Caxias do Sul, mais um posto da rede. Tem vários aqui na BR-116, na Rio Bahia. Então foi isso, pessoal. E esse termo Pão de Açúcar não é só aquele ponto lá do Rio. Não é só aquele ponto turístico lá do Rio. Ele é um termo usado pelos geólogos aí, quando se trata daquele formato ali, daquele tipo de rocha, né? O formato, algumas características peculiares ali, que são denominadas Pão de Açúcar. E aí se vê muito na região. Exemplo, o Rio de Janeiro, tem a mais conhecida ali. E o estado do Espírito Santo também. Minas Gerais aqui. E até mesmo o Bahia. Então, é uma região, principalmente aqui, igual o estado do Espírito Santo mesmo. Aqui tem muito dessas rochas ornamentais. Tem um granito, mármore. É muito comum. E aqui nesta região também. E isso forma-se paisagens muito bonitas. Então, é isso aí, pessoal. Foi mais um breve registro. Passando aqui no estado de Minas Gerais. Aqui na BR-116. Na região aqui de Medina. Logo pra frente aqui, tá Itaubim. Nós temos vídeo aqui no canal também, passando ali por Itaubim. Teófilo Ottoni, Governador Valadares. Entre outros aqui, neste sentido da Rio Bahia. Bacana, pessoal? Um abraço, então, a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se assim ele nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho